Julgava-o na morta Eu não sou nenhum animal, ouviste? Eu prefiro-me morrer a viver assim! Esteve prisioneira e quase desistiu. Não! Uma corrente de esperança Mãe! 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 Devolveu-lhe a vida Mãe, és tu! Filho! Perdi tanto das vossas vidas! Laura está de regresso a casa A ter com os seus filhos Eu tenho uma coisa muito importante Muito, muito boa Para recuperar o que lhe pertence Nossa mãe está viva! A nossa mãe não morreu! Tenho tantas saudades de tuas, mãe Claro, isto está a demorar muito tempo E desvendar toda a verdade Esta sexta Amor Maior E nós vamos estar a ver um episódio em direct no Instagram do Amor Maior Vais estar a comentar? Eu vou comentar Eu também Eu também Tchau!